Técnica, preparo e, acima de tudo, coragem. São essas as qualidades que os bombeiros militares levam para cada dia de serviço. Mas algumas ocorrências exigem ainda mais dos profissionais, em situações de grande adversidade e que pedem atos de coragem fora do comum. Foram ocorrências como essas que fizeram com que quatro bombeiros militares recebessem a chamada promoção por ato de bravura, que foi concedida pelo governador Eduardo Leite no Palácio Piratini. O agora-tenente Marcelo Rodrigues e o sargento Jason Zanini receberam a promoção por uma operação de salvamento em altura em uma tentativa de suicídio em 2018, em Porto Alegre. O atendimento foi identificado como de risco extraordinário. Na ocasião, o tenente Rodrigues chegou a ter o tornozelo quebrado e, mesmo assim, conseguiu prosseguir e salvar uma vida. A sensação de dever cumprido, realmente. Nós somos treinados e nos esmeramos para que esse treinamento ocorra de maneira intensa. É uma atividade muito complexa, uma ocorrência muito complexa, que demanda de muito treinamento, de muito conhecimento no âmbito vertical, do trabalho de altura. Então, a sensação é de, realmente, dever cumprido e ter conseguido obter sucesso em salvar mais uma vida. Juntamente com o tenente Rodrigues, participando dessa ocorrência, a gente consegue ter uma bagagem de experiência um pouco grande, né? Um pouco relativamente segura, quando se trabalha com alguém de tão alto nível. Esse reconhecimento é muito gratificante para nós, da corporação, e ter alguém a quem se espelhar, né? E, graças ao governador, comando-geral, a gente conseguiu esse reconhecimento da bravura. O agora sargento Nathanael Ferrão estava de folga na sua cidade natal, Alegrete, em 2017, quando interviu em uma tentativa de suicídio e salvou uma pessoa que pulou de uma ponte. O bombeiro estava formado há pouco tempo e não tinha habilitação específica para o salvamento aquático, além de estar sozinho e sem nenhum equipamento de segurança. Mesmo assim, ele não hesitou em enfrentar o risco. No momento, o que a gente quer fazer é ajudar o próximo e não deixar que uma família perca um ente querido, né? A promoção é mais uma conquista na trajetória do profissional, que se disse honrado pelo reconhecimento. Eu fico até muito emocionado, né, ao falar sobre isso, porque, para mim, que eu tenho pouco tempo de carreira, né, sou novo ainda, foi um sonho desde menino, né, de estar nessa corporação e receber, então, essa gratificação, esse reconhecimento da força, para mim, é algo que não tem explicação. Para o sargento Luiz Orlando Moura dos Santos, o reconhecimento veio depois do salvamento de duas pessoas que estavam em uma embarcação sem vela na Praia do Laranjal, em Pelotas, no ano passado. O militar lembrou a forte tempestade que ocorria naquele momento, com queda de granizo, rajadas de vento e visibilidade limitada. A gente conseguiu, depois de mais ou menos umas três horas, quatro horas de ocorrência, a gente conseguiu retornar com eles até a marcha. Eu acho que missão cumprida, né, a gente fez o máximo possível ali. A gente vê que a gente cumpriu no papel bem feito, né, da melhor maneira possível, se esforçando o máximo, a gente vai ter o nosso reconhecimento. Obrigado. 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 Obrigado.